Beleza galera, esse aqui agora é o último processo do café, a parte da pilagem Ele cai aqui ó, sai do secador, cai ali, cai ali Ele sobe lá no elevador, vem pra cá Cai aqui, cai perto A palha, vai pra lá, eu tomou outra palha, o café, cai aqui ó Dá pra limpar, beleza, agora eu vou mostrar a palha Olha lá, dá pra ver um monte de palha lá, ele sai daquela máquina, dessa máquina aqui Faz aquele tubo azul lá, esse tubo branco Vai pra lá, essa é a palha do café Muito boa como esquerpa aí, pra ver pra tubo, jogar no café de novo ou em horta, beleza galera, é isso aí ó Acabou aqui, depois pesa, bota no trator e guarda, ou vem Beleza galera, tá aí ó Só mostrando aí, eu sei que tem um vídeo aí no canal aí Já tem vídeo antigo aí, mas eu vou dar uma renovada né Mostrar os detalhezinhos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Beleza galera, valeu aí